Um dia me contou a mesma história mais de uma vez Depois fingia confundir a nora com a minha ex Domingo sempre lá, com ela almoçar O cheiro do lugar, a casa e o quintal que eu me criei E então eu fui notar, a louça pra lavar As plantas sem regar, chorei Quando a vizinha me ligou, preocupada que ela não voltou No horário após a missa que há trinta anos rezava pro pai Não lembrava o endereço de seu lar É um abrigo de alto preço e eu vou lá Desde o dia de sua morte em vida O que vou fazer se minha mãe se esqueceu de mim? Um dia me contou a mesma história mais de uma vez Depois fingia confundir a nora com a minha ex Domingo sempre lá, com ela almoçar O cheiro do lugar, a casa e o quintal que eu me criei E então eu fui notar, a louça pra lavar As plantas sem regar, chorei Quando a vizinha me ligou, preocupada que ela não voltou No horário após a missa que há trinta anos rezava pro pai Não lembrava o endereço de seu lar É um abrigo de alto preço e eu vou lá Desde o dia de sua morte em vida O que vou fazer se minha mãe se esqueceu de mim? É um abrigo de alto preço e eu vou lá